e você está assistindo ao canal com favo lendas mergulhe o vídeo de hoje é um pouco diferente então eu vou mostrar a vocês, apagar o mico, eu aprendendo a andar de moto, há algum tempo, alguns anos eu andava, ou seja, eu pilotava bici, porém pop eu não andava, então hoje eu vou tentar é claro que eu já tenho equilíbrio, mas eu tenho alguns medos, alguns traumas, então vou tentar superar, vou tentar não, vou superar esses medos vai ser um mico, mas vamos em frente, espero que vocês gostem, vamos comigo vamos lá, pai, filho e sã também, vamos ver se você andar aqui, peraí, já está em ponto morto peraí, peraí, aí, eu faço aqui, é? sim, e aqui, eu não seguro nada não? não vá? não, senhora peraí, peraí, porça um minuto porça, français, é de pé a gente vai teianoth isso é só sai ai, eu bote buitável agora só uma vez aqui, ai eu vou sorando devagarzinho, Você bota logo, segura ai Segura né, senão ela... Vai só devagarzinho e tu colocando ai Abreado, devagarzinho e saindo aqui Quando chegava na tela você bota abaixo de novo Resulta queres急-me chame seapper Mais uma lua pra?.. Meu ju kids casacau Aquele cara nunca sa- Que puxa o cara que eu não sabia Prova que o cara tava gigante Ahh, botou a segunda Sabe o que, Audele, a ela é nervosa E a outra, passa pra baixo ou tá assim? Pra baixo. A conversa pra baixo, meu filho, tá calçadinha aqui ó, tá calçada? A ponta pra baixo, tá calçada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, amadinhas, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixem o seu like, ativem o sininho e mergulhem no Confablendas. Tchau, beijos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente do habitual. Aprender a andar de moto não é fácil, mas eu estou tentando e tenho certeza que irei conseguir. Irei superar os meus medos, que são muitos, mas conseguirei. Tchau. Tchau.